Então gente, esse vídeo era pra ser um vídeo geral sobre as eleições de 2018 Mas eu comecei a falar e ele acabou se tornando um vídeo sobre democracia representativa Porque tem alguma coisa muito errada na ideia que a gente tem de democracia e de representatividade Então eu estou aqui agora, nesta belíssima segunda-feira, pra te dizer que essas ideias são tragédias E são tragédias porque nós somos apresentados aos conceitos de democracia e de representatividade de forma errada As pessoas ainda pensam que representatividade política é votar em alguém que represente os seus interesses Porque a gente acredita que democracia é um regime onde nós escolhemos pela maioria E não existe nada mais equivocado em relação à democracia Porque a ideia de que nós elegemos pessoas que vamos representar politicamente é muito interessante Mas é incompleta, porque faz com que a gente acredite que a maioria decide alguma coisa que todo mundo deve seguir E isso não tem muito a ver com democracia Democracia é sim um regime político no qual nós escolhemos pessoas para representar os nossos interesses Mas não é sobre decisões da maioria sobre a minoria Porque também essas noções de maioria e minoria não são tão simples assim São maiorias em poder, não em número E minorias de acesso a poder e condições sociais, não em números Porque se fosse por números, a gente sempre teria um presidente ou uma presidente que venha das camadas mais pobres da população E não é assim que as coisas funcionam Na verdade, a democracia é um sistema político onde as minorias devem ser protegidas E que nós escolhemos pessoas que nos representem, mas que também representem os interesses de toda a população Quando a gente vota uma mulher negra de esquerda A gente não está votando uma mulher negra de esquerda Só porque nós somos mulheres negras de esquerda Mas porque nós queremos a visão de uma mulher negra de esquerda Em relação a todos os outros patamares da vida política e social que nós temos Então as nossas escolhas políticas não são unicamente para representar os nossos interesses Mas para escolher uma pessoa em quem nós confiamos no juízo Para que decida sobre diversos interesses Inclusive aqueles que nós não compreendemos Nós escolhemos um deputado, por exemplo, ou um senador ou uma senadora Que nós acreditamos que a visão política daquela pessoa é boa E que ela vai ou nos ouvir ou tomar decisões políticas que nos representem Que nos contemplem e que não vão sempre contra aquilo que nós acreditamos Mas agora se você está também esperando um político ou uma política Que vai sempre estar em acordo com o que você acredita Isso não é possível? A gente está escolhendo políticos e não sabor de pizza Não dá para decidir se vai vir com azeitona, sem azeitona, com sal, sem sal, sem queijo, vegano Não dá A gente escolhe a pessoa que nós acreditamos ser a melhor para desempenhar aquele cargo Não necessariamente a pessoa que vai fazer tudo aquilo que a gente quer na vida Porque infelizmente isso não é possível Essa ideia de representatividade um a um Fulano me representa porque é igual a mim É uma tragédia, uma mentira, uma falácia A gente tem que parar imediatamente com isso e começar a entender o que nós estamos fazendo ao votar nas pessoas Além disso a gente precisa começar a entender o que são deputados e o que são senadores Porque uma das coisas que se critica muito aquele candidato lá à presidência É que ele não tem projetos aprovados Isso é muito ingênuo A gente pensar que a função do deputado é aprovar leis Por favor, vamos dar um tempo aqui Porque essa não é a única função de um deputado Um deputado não estaria só para fazer mais leis Será que a gente precisa tanto assim de mais leis? Será que a nossa vida não está já bastante juridimentada? Não sei nem como é que fala essa palavra direito Nós vamos ter bastante justiça se intrometendo nas nossas vidas Será que a gente precisa sempre que todos os 524 deputados Fiquem sugerindo novas leis o tempo inteiro em seus mandatos? Não é bem por aí, não é mesmo? Porque a gente tem que entender o que a gente está votando O que faz um deputado? Um deputado faz muito mais do que apenas propor e votar leis Ele fiscaliza o poder estadual e federal Isso é muito mais importante do que votar leis Porque este poder legislativo estadual e federal Que vai colaborar ou não com as decisões do líder do executivo do seu estado e na União Então gente, não adianta querer votar no presidente progressista e no deputado conservador Porque essas coisas não batem muito bem A gente precisa pensar em um todo Como um grande projeto de estado E não de governo Que vai ficar para depois desses mandatos Mas que durante esses mandatos Vai colaborar uns com os outros Para a construção de alguma coisa que a gente tenha menos vergonha de viver Então você, que ainda não decidiu os seus cargos do legislativo Começa a prestar atenção que você não está escolhendo necessariamente Uma pessoa que te representa E que vai seguir aquilo que você acredita em todas as votações Não, você está escolhendo uma pessoa Que representa parte do seu pensamento Com quem você acredita que seja possível Inclusive criar diálogos Cujo mandato seja de bom acesso Para que você exponha as suas dúvidas Suas sugestões As suas necessidades Que zele por você Que zele pelos seus E que zele também pelas pessoas que não são parecidas com você Que zele por outras minorias nas quais você não faz parte E que também precisam de defesa de suas pautas Além disso, não dá para acreditar nessa democracia representativa Como algo tão simples Porque a gente não vota só em um deputado A gente vota em um deputado Em um partido E em um grupo de partidos que está coligado junto Não dá mais para acreditar que o seu voto elege só uma pessoa para o legislativo Ele elege toda uma cadeia de pessoas para o poder legislativo E eu não utilizei o termo cadeia à toa Então meus amores Em tempos de um poder executivo que nos assusta tanto De um medo tão grande do nosso futuro Para a presidência e também para governos do estado É muito importante que a gente não seja mais ingênuos E ingênuas em relação ao poder legislativo Que nós investiguemos o que faz um deputado, um senador Que a gente escolha sabendo que está escolhendo todo um grupo de pessoas E que a gente não fique mais nessa ilusão de representatividade Como se essa representatividade fosse a mesma Da que eu trato nos vídeos do Nerd & Drag Que eu quero ver uma pessoa lá que é igual a mim É muito bonito que eu vejo uma pessoa lá que seja igual a mim Mas isso é mais importante do que só a representatividade que é igual a mim É também essa pessoa que seja igual a mim E que defenda as mesmas ideias do que eu É muito mais que uma questão identitária Uma questão ideológica Era só isso que eu queria dizer Eu convido todo mundo a pensar bastante durante essa semana Sobre o que é democracia E o que é representatividade E que ninguém passe raiva nos próximos quatro anos Eu vou sair por ali E boa sorte pra todos nós Obrigado 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 Obrigado